Olá, boa noite. No quinto dia da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, avançam as negociações para a elaboração do documento final, que será entregue na próxima semana aos chefes de Estado que vão participar da conferência. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou a coletiva do embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário executivo da Comissão Nacional da Rio+, e tem outras informações. Segundo estes delegados, o texto brasileiro é ao mesmo tempo abrangente e convergente. Sobre os pontos que estão bem adiantados, o embaixador voltou a falar sobre a questão dos oceanos e a regularização do uso da biodiversidade em alto mar e ao mesmo tempo a proibição da pesca predatória. Outra questão que está bem adiantada é o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Segundo o embaixador, não existe consenso entre todos os países que estão representados aqui na conferência para transformar o programa numa agência. Então, a alternativa vai ser fortalecê-lo. Agora, em relação ao maior avanço da conferência, segundo o embaixador, é realmente a criação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O texto, vocês vão ver, quando ele for adotado, ele não só impede retrocessos, como ele traz avanços em algumas áreas importantíssimas. Uma delas é a ideia de se criar objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa é uma ideia força nessa conferência e que marcará, sem dúvida nenhuma, a cooperação internacional nas próximas décadas. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. O embaixador Luiz Alberto Figueiredo também disse à imprensa que o texto está muito adiantado e ele está muito otimista que este texto esteja fechado até amanhã à noite. Muita gente está aproveitando o espaço da Arena Socioambiental no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, para participar de debates sobre vários temas, como, por exemplo, as políticas públicas voltadas para os jovens. Pesquisadores, especialistas e a Secretaria Nacional de Juventude mediaram um bate-papo sobre a participação juvenil na sociedade. Os debates já estão a todo vapor na Arena Socioambiental. Governo e sociedade civil, frente a frente, discutindo o presente e futuro. E por falar em futuro, foi a vez da juventude invadir o espaço colorido da Arena. Em pauta, a participação social dos jovens nas decisões importantes, como a criação de políticas públicas. E não é preciso estar presente fisicamente aqui na Arena para participar dos debates. Tudo é transmitido em tempo real. Quem quiser pode emitir opiniões e críticas pelas redes sociais. Um dos fenômenos de participação democrática que estão sendo discutidos aqui na conferência. Angela Guimarães, que é presidente do Conselho Nacional de Juventude, fala agora pra gente dessa participação. Então, Angela, assim é mais fácil até o governo definir políticas públicas, tendo em vista o olhar do jovem também? Com certeza. É nisso que a gente acredita. Que os próprios sujeitos das políticas públicas, eles venham participar do debate e definir quais são as prioridades, quais são as políticas que devem ser implementadas de forma mais emergencial, quais as que podem esperar, quais são as políticas de curto, médio e longo prazo. Pra gente, esse debate aqui é um debate importantíssimo. São diversos olhares. E olha como é que está cheio isso aqui. Está sendo um encontro intergeracional. Está valendo muito a pena, porque nos marcos da discussão do novo modelo de desenvolvimento sustentável, a gente acredita que só tem viabilidade esse modelo com a participação social. Senão, esse modelo não se implementa. Não depende do decreto de um governo ou de outro. Depende, sim, do envolvimento e da participação social da população. E a participação pela internet não tem limite? Não tem limite. A gente está ao vivo transmitindo esse debate através do arenassocial.org e a turma pode participar, pode enviar perguntas, pode enviar questões. E daqui a pouquinho a turma que está aqui presente vai poder participar também. Obrigada pela entrevista. Da Rio Mais 20, Ana Gabriela Salles. Durante todos os dias da Rio Mais 20 serão dois debates na Arena Socioambiental. A transmissão ao vivo e a programação completa estão no endereço que aparece na sua tela. Hoje foi o segundo dia dos diálogos para o desenvolvimento sustentável. O tema do primeiro painel foi padrões sustentáveis de produção e consumo. O repórter Ricardo Carandina acompanhou as discussões e tem mais detalhes. A proposta mais votada pela plenária neste segundo debate de hoje foi a de promover ciência, tecnologia, inovação e conhecimento tradicional para fazer frente aos principais desafios das florestas, ou seja, como manejar essas áreas de forma produtiva sem destruí-las, sem danificá-las. Antes disso já tinha sido escolhida pela internet, pelas pessoas que vêm participando desde abril dessa discussão online, a proposta de reduzir nos próximos oito anos, ou melhor, de restaurar nos próximos oito anos, 150 mil hectares de áreas de floresta degradadas ou desmatadas. Agora há pouco a gente tinha falado também sobre as propostas aprovadas na plenária do primeiro painel de hoje que discutiu a economia do desenvolvimento sustentável, incluindo padrões sustentáveis de consumo e de produção. Bem, a proposta escolhida pela plenária, a gente se lembra aí, a mais votada pela plenária foi a de incluir no cálculo do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas de um país, de incluir neste cálculo os danos ambientais. Os painelistas escolheram a proposta de orientar as compras governamentais, as compras que são feitas pelos governos, pelo princípio da sustentabilidade e pela internet tinha sido escolhida antes já a proposta de reduzir gradualmente os subsídios danosos, aqueles que são dados, aqueles incentivos que são dados pelos governos a produtos e serviços que de alguma forma acabam aí causando danos ao meio ambiente. A proposta de orientar compras governamentais pela sustentabilidade que foi escolhida pelos painelistas gerou inclusive alguma controvérsia entre eles, a Helio Matar, por exemplo, que é um dos fundadores do Instituto Etos, ele citou como exemplo a questão do consumo de papel pelos governos e disse que a forma sustentável de fazer essas compras seria comprar papel reciclável, mas na opinião dele isso não é suficiente, o ideal seria mesmo reduzir o consumo de papel. E o Ministério da Saúde também levou para Rio+, 20, diversas políticas públicas para promover o bem-estar do cidadão. Você vai conhecer agora ações como o projeto de fitoterápicos que leva renda ao pequeno agricultor, além das academias da saúde que devem ser implantadas em todo o país. Começar a se exercitar já é um grande passo para manter um corpo saudável. A meta do Ministério da Saúde é implantar 4 mil academias como essa em todo o país até 2014. O Sistema Único de Saúde também apoia projetos de produção de fitoterápicos. Quem toma medicamentos naturais pode não saber, mas está contribuindo para gerar renda para pequenos agricultores. E com a ajuda de novas tecnologias, esse hábito milenar de produzir chás e xaropes com plantas medicinais se torna uma prática totalmente sustentável. Ele precisa ser orgânico, ele não pode usar nada químico para a produção de plantas medicinais e ele produz aquelas plantas que a Itaipu indica para ele, produzir naquela região. Geralmente não é o mesmo produtor, produz a mesma coisa sempre. Então existem vários produtores com plantas diferentes para não estar enchendo o mercado. Andréia sabe muito bem disso. Desde pequena, através do meu pai, a gente faz uso do própolis, que é proveniente do mel, das abelhas, ervas, todas as ervas, chás. Inclusive eu estou conversando com ela aqui que eu fiz uso do chia amarelo com unha de gato para tratamento do mioma. Desde 2007, mais de uma tonelada de plantas desidratadas foram fornecidas para os postos de saúde do SUS pelo projeto, em parceria com a Itaipu Binacional. Guiomar é uma das produtoras de uma cooperativa no interior do Paraná. Nós plantamos macela, plantamos cidrozinha, camomila, espinheira santa, trabalha em torno de 15 espécies lá. E quais os benefícios para a saúde? São muitos benefícios. Nos postos de saúde, reduziu 75% de remédios sintéticos. São a maioria agora fitoterápicos. Já faz quatro anos que a gente trabalha e eles aceitam bem lá pelos postos de saúde. A gente utiliza a tecnologia farmacêutica para fazer o beneficiamento do extrato e com isso ter um extrato de qualidade que vai ter efeito farmacológico e uma função terapêutica desejável. No Pierre Mauá, no centro do Rio, uma grande exposição atrai os olhares dos visitantes. A Embrapa e o Ministério da Agricultura mostram ações voltadas para o desenvolvimento sustentável de um dos principais setores produtivos do país, o agropecuário. Além do abastecimento interno, o Brasil exporta 90 bilhões de dólares em alimentos por ano. E com a tecnologia aplicada na lavoura, o setor agropecuário também está de olho na sustentabilidade. Essa cabine simula um trator de última geração com GPS. A gente está trazendo um sistema de agricultura sustentável, ou seja, nós estamos apresentando o GPS, o controlador, que nos possibilita nós trabalharmos ponto a ponto na nossa lavoura. Ou seja, a agricultura convencional trabalhava em forma de média. O que a gente quer hoje? Só dar a lavoura, só adubar a lavoura o que realmente precisa, só aplicar fertilizante ou enverbecida necessário. E isso é sustentabilidade. Nessa maquete é possível ter uma noção de como funcionam ações como a integração entre gado, lavoura e floresta para garantir maior eficiência na produção, conservando o meio ambiente. A iniciativa faz parte do programa Agricultura de Baixo Carbono do Ministério da Agricultura. O programa ABC, nós chamamos de um programa de um grande guarda-chuva. Até a questão dos produtores orgânicos estão incluídos no programa ABC. Isso vem de encontro exatamente da sustentabilidade, na questão econômica, social e ambiental. Nós temos que, na verdade, dar essa formatação, porque o ABC traz exatamente isso que nós estamos procurando hoje nesse grande evento da Rio+, que é a sustentabilidade no setor agropecuário. Já esse túnel mostra a evolução de uma propriedade rural degradada até se transformar em uma fazenda recuperada, que não represente uma ameaça. Nós já temos a agricultura mais sustentável do mundo, mais correta ambientalmente, se falando. Ela tem uma produtividade fantástica, aumentou a produtividade por área incrivelmente. A exposição no PMAOA fica aberta até o dia 24 de junho e a entrada é gratuita. E uma última informação. A presidenta Dilma Rousseff chegou hoje ao México para participar do G20. Você vê agora imagens do desembarque da presidenta no aeroporto internacional de Los Cabos, no México. E ela participa nesta segunda e terça-feira de reuniões do G20. Além disso, entre outros compromissos, Dilma Rousseff vai se encontrar com o presidente do Conselho dos Ministros da República Italiana, Ana Mário Monte e a chanceler alemã Angela Merkel. Nós ficamos por aqui lembrando que nesta segunda-feira a NBR acompanha dois eventos, o G20 e a Rio+, com flashes e transmissões ao vivo durante toda a nossa programação. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto